Ele Paga, Consente, um programa do Fórum sobre Dívida e Desenvolvimento. Até meados da década de 70, a maior parte da dívida externa brasileira tinha sido contraída e vinha sendo paga por empresas privadas, sabendo ao governo a responsabilidade por apenas 25% do seu total. Em meados dos anos 80, a situação se inverteu. 75% da dívida era de responsabilidade do governo, enquanto apenas 25% do setor privado. Esse processo de estatização da dívida começou no fim da década de 70. A partir de 1979, com as taxas de juros subindo assustadoramente, as empresas privadas pararam de pegar empréstimos no exterior, diminuindo com isso a entrada de dólares no país. Por outro lado, a nossa balança de pagamentos estava no vermelho. Gastávamos mais com importações, principalmente de petróleo, do que recebíamos com as exportações. Como o governo precisava de dólares para pagar os juros da dívida e comprar petróleo, adivinha o que ele fez. Bom, se você não adivinhou, ouça o que diz o relator da Comissão da Dívida Externa do Congresso Nacional, deputado Alfredo Salomão. O que fez o governo, então? Bom, o setor privado não vai buscar muito bem. Vamos pegar as nossas empresas estatais, que tinham excelente saúde financeira naquela altura, que tinham maior credibilidade internacional e colocaram-nas com a responsabilidade de buscar empréstimos e financiamentos que, a rigor, não precisavam, que eram apenas para trazer dólares e tapar o balanço de pagamentos. E, com isso, provocaram o endividamento brutal da Petrobras, da Eletrobras, da Ciderbras, da Telebrás, de todas as Brás, que se encalacraram numa pletora de dívidas. E passaram a ter um custo financeiro que antes não tinham. Verificamos que, antes de 1979, as despesas financeiras das estatais representavam 15% dos seus despentes globais. E sabe quanto representam hoje? 70% dos seus despentes globais. Por isso que elas não podem investir. Por isso que o setor elétrico está ameaçado de racionamento. Por isso que as telecomunicações não evoluem. Por isso que as estradas estão arruinadas. Ao mesmo tempo em que endividava criminosamente as estatais, o governo resolveu premiar o setor privado, encampando os pesados encargos de suas dívidas. Esse outro processo de estatização da dívida começou nas vésperas da primeira grande desvalorização do Cruzeiro em relação ao dólar, ocorrida em 1979. A chamada maxi-desvalorização do Cruzeiro, que visava incentivar os produtores nacionais a exportar para trazer dólares do exterior, causaria prejuízos às empresas devedoras, que teriam que dar muito mais Cruzeiros pelos dólares necessários ao pagamento da dívida. Dessa forma, sob o pretenso de que as empresas privadas poderiam falir, o governo resolveu salvá-las, usando para isso o dinheiro do povo, que mais uma vez não foi consultado. A transferência da dívida do setor privado para o governo foi feita da seguinte forma. A empresa pagava o total da sua dívida ao Banco Central, em Cruzeiros, e o Banco Central se encarregava de pagar em dólares aos bancos credores os juros e o principal. E foi assim que o regime militar jogou sobre as costas do povo brasileiro a responsabilidade e os encargos de uma dívida que somente beneficiou nem a dúzia de tubarões. E a dívida contraída diretamente pelo governo, a quem beneficiou? Você já se perguntou onde foi que os nossos governantes enfiaram tanto dinheiro? Mas com um festival de insensatez, como afirmou o economista John Kenneth Calbraith, a aplicação dos bilhões de dólares que entraram no país foi um festival de ostentação, desperdício e desrespeito ao povo. Grande parte do dinheiro da dívida foi aplicado em projetos suntuosos e caríceos, que não foram discutidos com a sociedade nem levaram em conta as necessidades mais urgentes do povo e, em alguns casos, contrariaram interesses e feriram direitos das populações diretamente afetadas. O mundo chega e já desfaz a natureza, tira a gente, foi represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subindo devagar. E passo a passo vai cumprindo a produzir a duviada, o que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração, o medo que alcundia o mar também vira em sertão. As hidrelétricas de Itaipu e Tucuruí, por exemplo, responsáveis por um quarto da dívida, a despeito da sua importância para o complexo energético do país, provocaram a inundação de inúmeras áreas, causando danos irreparáveis ao meio ambiente e enormes prejuízos às populações locais. O programa nuclear brasileiro com as usinas de Angra dos Reis, construídas com sucatas dos Estados Unidos e da Alemanha, o projeto siderúrgico de Carajás e a rodovia transamazônica, são alguns exemplos do desperdício e do desrespeito ao povo que marcaram a maioria dos empreendimentos financiados com o dinheiro da dívida. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia e secretário do Conselho Nacional dos Seringueiros, Osmarino Amanço, fala do impacto de alguns desses empreendimentos sobre os povos da floresta. Nós temos dados, e temos dados reais sobre o que nós sofremos com as mineradoras, com as multinacionais, com os empreendimentos jogados para a região amazônica. As próprias BRs, como Brasília Belém, como Brasília Acre, que era assim que ia trazer o progresso e o desenvolvimento para a nossa região, só fez causar o grande genocídio da população da região amazônica, dos índios, dos seringueiros e dos ribeirinhos. Então são consequências gravíssimas, é um genocídio em que nós estamos, extermínio total dos povos da floresta. Mas o dragão continua na floresta devorado E quem habita essa mata pra não vai se mudar Corre índio, seringueiro, preguiça, dando lá Bartaruga, pele ligeira, corre, corre, tribo, busca maiorá Outro projeto de consequências danosas, especialmente para os trabalhadores rurais, foi o Proálcool, que tinha por objetivo produzir álcool combustível para automóveis a fim de reduzir o consumo da gasolina e, consequentemente, a impostação do petróleo. Com a implantação do Proálcool, enormes áreas usadas para o cultivo de subsistência foram transformadas em canaviais. Ao mesmo tempo, os governos militares incentivavam, inclusive dando subsídios, a exportação de produtos agrícolas e industriais, pois com as vendas para o exterior, o Brasil consegue dólares para pagar a dívida. Com isso, plantações de feijão, arroz, milho e outros alimentos essenciais para o povo deram lugar a grandes plantações de soja, laranja e outros produtos para exportação. O resultado dessa política agrícola, voltada para a exportação e para o Proálcool, foi que milhões de labradores tiveram que deixar o campo vindo instalar-se nas favelas e nas periferias das grandes cidades, à procura de trabalho. A Baixada Fluminense, hoje um dos maiores redutos de miséria e violência do país, é um exemplo das trágicas consequências do pagamento da dívida e das realizações dos projetos a ela vinculados. Como testemunha, o Bispo de Duque de Caxias, Dom Mauro Morelli. O pagamento da dívida, os projetos agroindustriais, os grandes empreendimentos do governo do golpe de Estado de 64 e desse governo da nova república, foi exatamente um processo que, em termos da população, significou a miséria. O nosso povo é um povo que vive a herança da escravidão em relação à dimensão negra da nossa população, é um povo que até hoje não teve acesso à cidadania, tudo lhe foi tirado e negado. E os outros que aqui se encontram são migrantes, que foram forçados a abandonar o interior de Minas, do Espírito Santo, do Nordeste, de modo especial, e aqui vieram forçados por esses projetos, quando vindo o povo a ser explorado aqui na nossa região como um monte de obra barata, vivendo em situações que eu considero verdadeiro campo de concentração. O próximo bloco você vai saber o que pensam juristas, economistas, religiosos, e líderes sindicais sobre o calote da dívida externa.